Eu vivia neste mundo, em uma vida toda transtornada A esperança que eu tinha não me dava alegria, só o amor que eu esperava Mas agora espero ir ao céu com meu Senhor Quem me deu esta esperança? Foi Jesus meu Salvador Mas agora espero ir ao céu com meu Senhor Ao céu com meu Senhor, alegremente sorrindo Passo a passo vou subindo para o reino de amor Alegremente sorrindo, passo a passo vou subindo Para o reino de amor Eu vivia enganado com a tua fantasia, ó mundo cruel Mas de ti eu me escapei, a Jesus me entreguei Vou com ele para o céu Mas agora espero ir ao céu com meu Senhor Ao céu com meu Senhor Quem me deu esta esperança? Foi Jesus meu Salvador Mas agora espero ir ao céu com meu Senhor Ao céu com meu Senhor, alegremente sorrindo Passo a passo vou subindo para o reino de amor Alegremente sorrindo, passo a passo vou subindo Para o reino de amor Neste mundo tudo passar, assim diz a Bíblia, a palavra do Senhor Quem não crer em Jesus Cristo, lá no céu não vai entrar Vai ficar contentador Mas agora espero ir ao céu com meu Senhor Ao céu com meu Senhor Quem me deu esta esperança? Foi Jesus meu Salvador Foi Jesus meu Salvador Mas agora espero ir ao céu com meu Senhor Ao céu com meu Senhor, alegremente sorrindo Passo a passo vou subindo Para o reino de amor Alegremente sorrindo, passo a passo vou subindo Para o reino de amor Alegremente sorrindo, passo a passo vou subindo Para o reino de amor Para a Galileia Veio Jesus, mas tinha que passar Pela cidade de São Maria Pra poder chegar Em São Maria, tinha um poço Perto dele Jesus quis parar No instante uma mulher chegou Porque a água veio buscar Mulher, carne de bebê Jesus bebeu Mas ela que negar O dom de Deus ela não conhecia Pai da água da vida Jesus que lhe dá O dom de Deus ela não conhecia Pai da água da vida Jesus que lhe dá Depois que a Samaritana Vendeu da água que Jesus lhe deu Depois que a Samaritana Vendeu da água que Jesus lhe deu Uma coisa que aqui irá acontecer Uma fonte de água viva Dentro dela logo nasceu Ela creu e não mais do que todos Do Messias e do Filho de Deus Mas depressa cheia de alegria Em São Maria foi anunciar Dizendo o fim de ver o Cristo Pois em nosso meio Ele já está Dizendo o fim de ver o Cristo Pois em nosso meio Ele já está Depois que os Samaritanos Eles vieram crer Jesus Depois que os Samaritanos Eles vieram crer Jesus Logo passaram Logo passaram Nas trevas Para a luz Na cidade de Samaria Houve grande alegria Porque da água que a mulher bebeu Para beber muita gentia Não é só pelo que tu disseste Pra mulher assim alguém falou Mas dizia os Samaritanos Este é o Cristo Nosso Salvador Mas dizia os Samaritanos Este é o Cristo Nosso Salvador O tempo está perto de se terminar Para Jesus Cristo A sua igreja vim buscar Cantando alegremente Aleluia ao meu rei A igreja subirei Aleluia, aleluia Só falta mesmo Só falta mesmo a última tropeita Trocar Aleluia, aleluia Irmão é tempo de se preparar É reino contra reino Nação contra nação É filho contra pai Irmão contra irmão Todo isto é cumprimento Tudo isto é cumprimento Da palavra do Senhor Tudo isto Cristo falou Aleluia, aleluia Só falta mesmo a última tropeita Tocar Aleluia, aleluia Irmão é tempo de se preparar O tempo que nos resta devemos entender, que é para trabalhar e não desfalecer Porque nosso trabalho uma recompensa tem, aleluia, Cristo vem Aleluia, aleluia, só falta mesmo a última trombeca tocar Aleluia, aleluia, irmão é tempo de se preparar Eu disse a Moisés, vá a faraó e diz pra ele mandar O meu povo ir, faraó dizendo, para me adorar Faraó aos angostos e disse, põe o povo para trabalhar Aqui o rei sou eu, não conheço Deus, nem quem é Jeová Diga que as pádias de hoje em diante eles vão buscar Quero produção, senão eu então mando os maltratar O povo sofria de noite e de dia a se lamentar Ele é seu Deus para libertá-los daquele lugar Moisés disse a Deus, eu não tenho palavras para me expressar Eu disse Moisés, vai não tem mês, o que vai falar Diga a faraó que liberta o povo que eu quero mandar Para uma terra boa lá em Canaã, onde eles vão morar Alerta, meu povo Que a cidade preparada já está Alerta, meu povo Estou esperando as ordens do Senhor Jeová Alerta, meu povo Ser povo forte não tem a luz que temer Já resta em minhas mãos Uma coroa para quem permanecer Alerta, meu povo A minha volta bem pertinho já está Alerta, meu povo O que te resta agora é te preparar Alerta, meu povo Os filhos agora nem os pais querem respeitar Lembra que eu te falei Os terremotos deram em algum lugar Alerta, meu povo O anticristo por aí está Alerta, meu povo Cuidado nele que ele pode se enganar Alerta, meu povo Sempre vigilante, sempre olhando para mim Veja que as profecias Estão se cumprindo e já está chegando ao fim Irmão, se tu busca Jesus No altar, pedindo a ele pra te batizar Queridos irmãos, continueis orar O fogo do Espírito, sempre olhando para mim O fogo do Espírito vai te alegrar O crente que busca Jesus vai achar Porque ele disse, pedi, pedi, desce, vos há Continuas pedindo para ele te batizar As suas promessas jamais falhará Não queimou, mas ia queimou Não queimou, mas pode queimou Não queimou, mas ia queimou O reino que me está te alegrando Irmão, se tu busca Jesus com temor Entrai no altar, orando com fervor Os discípulos oravam, receberam do Senhor O Espírito Santo, o Consolador Não queimou, mas ia queimou Não queimou, mas pode queimou Não queimou, mas ia queimou O fogo do Espírito está te alegrando Não queimou, mas ia queimou Não queimou, mas pode queimou Não queimou, mas ia queimou Tenho vontade de ver Jerusalém Tenho vontade de andar onde ele andou Tenho vontade de passar em Samaria E ver o poço onde a sede saciou Tenho vontade de ir até Damasco Ver onde Paulo o Evangelho aceitou Tenho vontade de subir para o céu Ver as poradas que Jesus foi preparar Desejo tenho de passear pela cidade Onde as ruas são de ouro e cristal Vou ver meu Deus e contemplar como ele é E ver os anjos dos querubins celestiais Quero ver Paulo, Pedro, Felipe e João Também ver Marcos, Bartolomeu e André Quero ver Sara, Elias e Pai Abraão E ver o moço, o profeta Daniel Este momento é que estamos a esperar O grande dia do banquete lá no céu Morreram ontem o meu Morreram ontem o meu E aos dias E estão no céu Morreram ontem o meu E aos dias E estão no céu Morreu Toniel e Osiel, eles foram fiel ao seu rei Os irmãos, Toniel e Osiel e a irmã alta Cantavam melocinhos ao Senhor Um dia uma tragédia, eles não esperavam Foi quando o seu carro barrou Morreu Toniel e Osiel, eles foram fiel ao seu rei Eram moços, homens fortes e tementes ao Senhor Cantavam melocinhos pra Jesus o Salvador Com vida de passagem para o céu, eles compraram Os irmãos, homens fortes e tementes ao Senhor Morreu Toniel e Osiel, eles foram fiel ao seu rei Viviam na presença de Jesus o Salvador Também eram pastores do Rebão do Senhor E quando viajavam a mensagem ao levar A morte os esperavam para tragar Morreu Toniel e Osiel, eles foram fiel ao seu rei Morreu Toniel e Osiel, eles foram fiel ao seu rei Levanta a tua cabeça para o céu e vê A grande beleza que o nosso Deus fez com o seu poder Feitas de estrelas, o luar tão lindo com seu esplendor E fez os luseiros com suas palavras, tudo se formou Como é tão lindo, olha para o céu e a lua brilhar Sua intensidade clareia as mãos e se também o mar Como é tão lindo, olha para o céu e a lua brilhar Sua intensidade clareia as mãos e se também o mar Olhar e também para o céu e ver como é azul Tem as destrelas que todos chamam cruzeiro do sul Tem também as nuvens que lá no espaço formam cobertor Para lá olhamos e contemplamos as obras do Senhor Como é tão lindo, olha para o céu e a lua brilhar Sua intensidade clareia as mãos e se também o mar Como é tão lindo, olha para o céu e a lua brilhar Sua intensidade clareia as mãos e se também o mar Olhei também para o céu e sei que existe sim Pede onde anjos e também arcanjos e tem querubim Tem muitas moradas que foi preparadas pelo meu Jesus Tem também as nuvens que lá no espaço formam cobertor Como é tão lindo, olha para o céu e a lua brilhar Sua intensidade clareia as mãos e se também o mar Como é tão lindo, olha para o céu e a lua brilhar Sua intensidade clareia as mãos e se também o mar Pela luz divina de meu mestre amado Por viajando pra bela cião Por Cristo guiado Chegarei um dia Naquela mansão Naquela mansão Naquela mansão Ali eu verei Quem tanto sofreu Pra me dar salvação Naquela mansão Naquela mansão Ali eu verei Quem tanto sofreu Pra me dar salvação Chegando ali Chegando ali Chegando ali Verei a cidade Que meu Redentor Pra me preparou A cidade é cheia Da luz gloriosa E meu Salvador Naquela mansão Naquela mansão Naquela mansão Ali eu verei Quem tanto sofreu Pra me dar salvação Naquela mansão Naquela mansão Naquela mansão Naquela mansão Ali eu verei Quem tanto sofreu Pra me dar salvação Se tu pecador Se tu pecador Quiseres gozar A felicidade Na salvação Que entrega hoje a Cristo Que também irás Pra aquela mansão Naquela mansão Naquela mansão Naquela mansão Naquela mansão Ali eu verei Quem tanto sofreu Pra me dar salvação Naquela mansão Naquela mansão Naquela mansão Naquela mansão Ali eu verei Quem tanto sofreu Pra me dar salvação Mó cidade de Jesus Quem é esta Mas na viveira Se o mundo perguntar Por que tu vive alegre assim Eu creio Mó cidade E penso eu em mim Que a melhor maneira É responder assim Minha alegria é Por causa de Jesus Quem me tirou das trevas Que me pôs em sua luz Minha alegria É por causa de Jesus Quem me tirou das trevas Que me pôs em sua luz Mó cidade Mó cidade olha os campos Que branquejam que está Depressa a semente Que Jesus vai semear E noite ou de dia Com muita alegria Abre tua boca Aí torna o pecado falar Minha alegria é Por causa de Jesus Quem me tirou das trevas Que me pôs em sua luz Minha alegria é Por causa de Jesus Quem me tirou das trevas Que me pôs em sua luz Desperta Mó cidade Que a noite está passando Jesus se aproximando O dia vai cair Todos crentes fiéis Quem carregou a cruz E esperou Jesus Aqui não vai ficar Minha alegria é E mora com Jesus Viver eternamente Com Ele no céu de luz Minha alegria é E mora com Jesus Viver eternamente Com Ele no céu de luz Irmão, quando você vê Um crente com a bíblia na mão Mais bravo, cheio de questão Fique certo que este crente É um crente aparente Quem aprende com Jesus É diferente Quem aprende com Jesus É manso de coração E além de tudo sabe Amar ao seu irmão Quem aprende com Jesus É manso de coração E sabe perdoar Porque recebeu perdão E sabe perdoar Porque recebeu perdão Irmão, o caminho do céu É de luz e é de paz E de consolação E de consolação Mas tem crente Quem prefere Viver em murmuração Falando Mal de seu irmão Quem aprende com Jesus É manso de coração E além de tudo sabe Amar ao seu irmão Quem aprende com Jesus É manso de coração E sabe perdoar Porque recebeu perdão E sabe perdoar Porque recebeu perdão Não ame como o traí Eu vou firmar corabel Diferente é o amor que vem o céu Comece agora mesmo Amar com Jesus Amar como Jesus mandou Não seja infiel Ao Salvador Quem aprende com Jesus É manso de coração E além de tudo sabe Amar ao seu irmão Quem aprende com Jesus É manso de coração E sabe perdoar Porque recebeu perdão E sabe perdoar Porque recebeu perdão Música 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 Tchau, tchau.